Não há Deus maior Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Criou o céu, criou a terra Criou o sol e as estrelas Tudo Ele fez Tudo criou Tudo formou Aleluias Tudo Ele criou para o Seu louvor Aleluias Para o Seu louvor Aleluias Deus recebe Ele foi